É o mais puro, água do mar, Rássica vai, água do mar Vai troca, a droguinha refia, Titi Giovanni vai comer tua xerequinha Movimenta, experimenta, vem dar o cu como se fosse uma moceira Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quica sem fazer careta Fica sua bandida e mama sua limpeta Seita pro a orelho, mas vem sem fazer careta Seita pro a orelho, mas vem sem fazer careta Seita, 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 seita E o rejeito, mas chupa sua limpeta Chupa, 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 chupa sua limpeta Pode engalgar, pai, mas não pode babar no pai Aê, chupa, lê! Pode babar no pai, mas não pode babar no pai Ela faz um chupi, 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 bem gostoso Mas fica bravinha, quando eu gosto no outro Ela faz um chupi, 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 bem gostoso Mas fica bravinha, quando eu gosto no outro Ela faz um chupi, 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 bem gostoso Mas fica bravinha, quando eu gosto no outro Aê, chupa, lê!